MCGrow é assim, você entra, logo é reformada, preço bacana, tudo campeão pra você e olha, tem um maquinão aqui te esperando. Exatamente, isso é um Penteon 4, completinho com multimídia, internet e você vai levar DVD e gravador de CD também, além desse pacote de software dia útil aqui, que é uma série de programas exclusivos da MCGrow, onde você economiza 900 reais no seu equipamento. Bom, esse equipamento completinho vai sair por apenas 2.449 reais e seis vezes sem acréscimo. Aonde? Aqui na Tatuapé, na Valvagem, 14, telefone 61909500. Tem loja também em Santana, na Vila do Dente. E a MCGrow, você confia mais? Em pagamento. Vem!